O Museu da Aviação aqui em Ait, na Góia, no antigo aeroporto. Por dentro do helicóptero, tá bom, né? De chão, de lugares. O tamanho do trem de pouso. O tamanho do trem de pouso. O tamanho do trem, teórico, crie. O tamanho do trem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL